Estão abertas as vagas para o curso de formação em coach. Este já é o quarto encontro que deve acontecer aqui em Jatair. Mais informações para a gente entender, muita gente ainda não sabe o que é coach. Nós vamos conversar agora com o coach Paulo Rogério. Paulo, apesar de ser um termo bastante utilizado já há algum tempo, ainda existe uma certa dúvida sobre o que é coach. Então, Natália, bom dia. O curso de coach é um curso que vai aprimorar as habilidades da pessoa. É um curso que traz um autoconhecimento e leva as pessoas a atingirem uma melhor performance, tanto na área pessoal como na área profissional. O coach está em evidência no Brasil hoje, especialmente por causa da mídia. E quem faz uma formação em coach, ele vai aprimorar muito a sua atuação, tanto na área pessoal, com inteligência emocional, com melhores resultados nos seus relacionamentos, assim também como na área profissional, por se tratar de uma profissão hoje que está em voga e que é bastante rentável também. Paulo, mas é que esse curso é destinado a qualquer pessoa de qualquer área pode fazer? Então, Natália, qualquer pessoa pode participar e na verdade deve participar. O coach vai trazer ganho para qualquer pessoa que se interessa em ter uma alta performance. Então, profissionais da área de gestão normalmente fazem coach para aplicar nas suas empresas e também para atuar como formadores. Paulo, como eu falei no início, esse curso acontece essa semana, são dois dias. Como é que funciona a carga horária? Então, esse é um curso de imersão. Ele funciona em uma carga horária bem extensa e bastante intensiva o curso. na quinta e na sexta-feira, dias 15 e 16, das 8 às 22 da noite. Como eu falei também, essa já é a quarta edição que está acontecendo aqui em Jatay. Como é que tem sido essa receptividade? Olha, tem sido transformador. As pessoas que fazem o curso realmente, além de trazer o resultado para a sua própria vida, já tem pessoas também atuando como coach. Porque o curso traz duas titularidades, Natália. É o Leader Coach e o Professional Coach. Como Leader Coach, você vai atuar na sua empresa, na sua área de atuação já, aplicando as ferramentas que vai aprender durante o curso. E como Professional Coach, você vai estar habilitado para ser um profissional de coach e poder realizar sessões de coach. As vagas são limitadas? Ainda dá tempo de fazer a inscrição? Então, nós ainda temos algumas vagas. Dá para fazer a inscrição ainda. É importante que me procure o quanto antes pelo meu celular. Pode procurar pelo WhatsApp. Para garantir a sua vaga rapidamente, porque restam poucas vagas. A gente vai aproveitar para colocar aqui no GC, mas divulga aqui o telefone para a gente. Então, o telefone que também é o WhatsApp, você pode entrar pelo WhatsApp. O WhatsApp é 64-999-73397. Então, quem tiver interesse precisa correr, porque as vagas estão acabando. Exatamente. As vagas são limitadas e nós temos poucas restantes agora. Paulo, eu queria que você ressaltasse a importância nessa época de crise. Às vezes a pessoa está sem emprego, né? Precisa dar aquela renovada no currículo, até na vida pessoal. Da importância desse curso, né? Para dar aquele up. Exatamente. Tanto quem já está com colocação no mercado e quer melhorar a sua atuação, tendo um rendimento melhor, como aquele que também precisa recolocar-se no mercado, é extremamente importante fazer um curso da magnitude de um curso de coaching. O curso de coaching vai dar habilidades e vai trazer ferramentas para a pessoa atuar em qualquer área. Então, isso é extremamente importante num mercado tão competitivo como o nosso. Se você tem condições de sair à frente da concorrência, certamente isso vai trazer resultados melhores. Obrigada, então, pelas suas informações. Se você tem interesse, é só ligar para obter aquelas informações a respeito de preço e conversar aqui diretamente com o Paulo.